Música Pois é, vida mudou, nós não tá mais a pé Penal tá de megane, é ruim, isso é na fé Dinheiro é bom, isso que malandro quer Não vale rodeado de mulher Pois é, vida mudou, nós não tá mais a pé Penal tá de megane, é ruim, isso é na fé Dinheiro é bom, isso que malandro quer Não vale rodeado de mulher Apaga a luz do farsa Tem patrão aqui hoje, tem patrão Vai vir comigo assim ó Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo de vida é foda Só pego as menores e ando sempre na moda Bacana eu tirei onda, olha só, olha só, olha só Do bar no Vietnã, cenerosa é o melhor A nossa repédia de rádio, em local da Armani O bonde tão veloz Eu tô cortando a captiva com sol de 200 mil Estilo paniquete, me lembro quando viu Elas tão luta, tão doida, olha só como elas curtem É desluia absoluta, segura DJ Tem São Paulino aqui no baile hoje É, sabe por quê? Eu vou falar, falo pra ti O time do São Paulo é o terror do Moropim Caralho, eu vou falar, vou lá, falo pra ti O time do São Paulo é o terror do Moropim Segura DJ, mas vou te dar um papo reto Porque eu sou realista, agora eu quero ouvir A torcida do Corinthians Sai do chão, sai do chão, a torcida do Timão Sai do chão, sai do chão, a torcida do Timão Tô sem freio, tô sem freio, eu morro Do Timão sem freio, tô sem freio, tô sem freio Eu morro do Timão sem freio Sabe por quê? Aqui tem um bando de louco Moroporto de Corinthians Moroporto de Corinthians É, vai Corinthians Segura Quem curte MCDD aqui Levanta a mão Levanta lintando 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 Paz, faz, faz DJ Yi взять, Eli знаю, nas he Didnham Na bak canal Gê em Alan De juju e dinheiro pra nós dançar Bote no sítio As naves estão estacionadas A poder da foto ao sol No que sítio falo bem Oi só as outras gigantinas Toda a dinheiro no pescoço Ou quase pesando um quilo Na garagem dos mais ricos Olha quanto calma Na hora dos ataques A maior metição Mas eu te pego por todas as posições Que as novinha imagina que gosta Cinco mulheres na cama Nossa fantasia heróide Minha fiel é de resposta Não precisa disso Até a atitude de palavras É a hora da conta DJ Coringa, vem Faz, faz, faz Que não é alguém Reparar Pé Segurar E aí Termina a ser hit no bairro aqui Quando eu grite não ser hit no bairro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Deixa 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 o livro de lado Seu namorado pra casa ela desce Você pode ser hit no bairro aqui Pensa aqui Você pode ser hit no bairro aqui Não consigo Mas não perde tempo porque ela vai viver Do litoral alta Então Escolher a noitada Não é interesseira Mas quer andar bem acompanhada Enquanto passar Chama a atenção dos parça Joga Pra brecha novia Porque esse é teu momento Faça da Armani Já vi ela de Ed Faça da DG Seu namorado pra casa ela desce Rana Não sabe se ela não é Possa Quero aqui pra terem como pode Segura, DJ Quem curte o proibidor aqui das antigas Curte Na faixa Na faixa de casa É só homem bobo na terra Vai, vai, vai Coletar Faz a espadinha Faz a fechadão Mulher e poder Lutando o que se confisa Nós não precisar de crédito Nós paga tudo à vista É com a coxa Peça da Passadinha Yeah A recompensa vem logo a voz Passamos favor da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo Não aceita Não é qualquer um E ganhar moral Consideração se tem Pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças Bota o Zá Não precisa pedir mais fazer O seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim E no Vietnã É o que? Segura, DJ Segura, DJ Quem curte a missão?